Música Mais Amora, parabéns pelos 10 anos, te desejo muito sucesso, muita luz para você e toda a família E obrigado pelo carinho de sempre que você esteve comigo E é isso, Paquita Forever, Remember Me, I Don't Do Baby E aí galera, aqui é o Adriano Pagani E eu vim aqui parabenizar a Maís, uma grande amiga, uma grande profissional Que já está aí no mercado há 10 anos, 10 anos é uma vida É um longo tempo de trabalho, de dedicação, a música eletrônica Quero deixar meus parabéns em nome de todo o equipe da Energia 97 também Parabéns por esses 10 anos aí, que você possa continuar por mais 40, certo? Beijão, valeu Bom Maísa, parabéns pelos 10 anos de carreira Que venham mais 10 e 10 e 10 e muito sucesso, você merece Uma das primeiras mulheres aí na cena E pô, muito sucesso para você, parabéns Olá Maísa, tudo bem? Estou aqui para desejar para você um feliz aniversário E parabéns pelos 10 anos de carreira como DJ e produtora, né? Sendo que você também faz parte da história do Chufil Faz 3 anos que a gente se conhece Já fizemos dois remixes que bombaram as pistas Estou esperando você aqui mais uma vez para a gente fazer o nosso terceiro remix, né? Sei que agora você está com uma vida atribulada como dona de balada agora Mas eu desejo para você tudo de bom Você é sempre bem-vinda, muito querida Tá? É... Fico no aguardo Tudo de bom Feliz aniversário E que venham mais 10, 20 ou 30 anos Vamos ser DJs belinho na balada Beijão Ó, esse som aqui é nosso Tchau O que falar da Maísa, né? E que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é Linda por fora e por dentro E esses 10 anos de carreira que você está completando É porque esse teu sucesso Da tua humildade Dos teus amigos Da tua música que você faz Que você põe amor dentro dela Quando você se apresenta no teu show Então eu acho que 10 anos de carreira não é para qualquer um Obrigada, amigo Obrigada pelo carinho que você tem por mim E... Sucesso E que venha mais 10, 20, 30 anos de carreira Beijo Bom, que legal Tá falando de você, Maísa Moura Olha só A DJ Ban Completando 11 anos, né? Em 2012 E você fez o curso com a gente Ali quando eu tava completando um ano Alguma coisa assim Exatamente o que você está completando agora 10 anos de carreira Que legal Parabéns Aí a gente fez o curso com você Depois a gente percebeu que Poxa, essa moça tem algo a acrescentar Por quê? Porque era um momento em que não tinham tantas DJs mulheres Mulher produzindo também não tinha Então era um investimento em você Você conseguiu se transformar numa DJ Muito sucesso Tem músicas lançadas e tal Então, poxa vida A gente aqui da DJ Ban Só quer agradecer a você Por ter escolhido fazer parte da nossa família E é também muito prazeroso dizer Que você é uma grande estrela Tem a sua luz própria Vai sempre brilhar Nesses 10 anos Eu acredito que Seja só o começo Então, parabéns Que você continue lutando Batalhando pelos seus ideais E que você consiga ser sempre essa pessoa maravilhosa Especial Como você é Mais 10, 20, 30 anos de carreira Parabéns, Maísa Tudo de bom Valeu Fala o que da Maísa, né meu Eu conheço a Maísa Eu conheci a Maísa acho que em 2001, 2002 Era menininha Cuidava do site da Build, né Aquele dente total A gente mantinha bastante contato A Maísa que foi uma das primeiras mulheres A começar a tocar e produzir, né E hoje fazendo 10 anos de carreira Só tenho que fazer o que? Agradecer a Maísa pela amizade Então, é isso aí, Maísa Parabéns pelos seus 10 anos Pelo seu talento Pela sua capacidade Ser mulher nessa empreitada de DJ Que tem muitos preconceitos Não é fácil Ser super oturo Isso aí Tanto que tá há 10 anos E com certeza ainda vai decolar Ainda muito mais É talentosa É bonita Sabe tocar Sabe introduzir É dona de balada Meu Tem todas as qualidades Que qualquer mulher DJ queria ter Parabéns, Maísa Beijão e tomo junto Olá, Maísa Olá a todos Eu tô aqui pra parabenizar você Pelos seus 10 anos de carreira Quem é DJ sabe Que não é uma marca fácil De se alcançar Eu acho que o segredo Do seu sucesso, Maísa Foi ser perseverante Foi jogar limpo Ser honesta Dentro do que você se propôs a fazer E trabalhar duro Porque parece que é uma festa Mas a festa é pra quem tá na pista Pra quem tá atrás do som É trabalho duro E quem é DJ de verdade Sabe o que eu tô falando Então meus parabéns, Maísa Que venham muitas outras décadas De carreira e de sucesso pra você Um grande beijo Tchau, tchau Isso aí, Maísa O tempo passa 10 anos de carreira aí Como DJ mulher Produtora Meus parabéns Queria lembrar Quando eu te conheci Que você era pequenininha Você ia lá no Dona Pra ver eu tocar Começou ali aprendendo Aí eu te dei um CD do Santana Você saiu lá toda feliz Porque tava difícil Conseguir aquela música E essas coisas fazem parte Dos 10 anos Meus parabéns Muito sucesso E o que contar aqui Precisava contar aqui Com o Beto Dias Tamo junto Menina Sucesso Vamos lá DJ Maísa Moura Parabéns pelos seus 10 anos De sucesso Tá bom? Um abraço do Tom Hopkins Valeu Maísa Moura É da Rau Eu te quero Parabéns Por seus 10 anos De carreira Em nome de Maurício É a sua melhor DJ Parabéns Maísa Moura Yo, yo, yo DJ Anthony Garcia Queria aqui mandar Meus parabéns Pra DJ Maísa Moura Ela que tá completando 10 anos de carreira Não é pra qualquer um Super big up Pra você Maísa Pessoa incrível A gente teve bastante Sucesso Nas nossas parcerias No DJs em Brasil Let the music flow Looking for love Meu, bastante coisa legal E eu quero Meu, daqui a 10 anos Te dar mais parabéns ainda Keep grooving And turn up the music Ah, então Só pra avisar Um brother meu ligou aí Pediu pra gente gravar uma Parabéns pra DJ Maísa Você conhece, né? A Maísa Aquele homem que tem chulé? Não, não Aquela do SBT Ela virou DJ? Aquela engraçadinha Que tem bob no cabelo? Não, não É, aquela do SBT Atrizinha pequena Lá Que os caras faziam Tem um em cravata Depois ela foi tocado Depois ela casou Aquela festa Uma Isa Bom, surpresa aqui Bom, beleza Vamos beber então, vai Aparte Ai Gera É Gera 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma